E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? André Calerjom aqui, retomando os vídeos. Depois de um tempinho aí parado, mas é que eu estava com outros projetos aí, estava meio apertado para estar fazendo mais vídeos, mas gostaria de voltar com novas ideias, aí espero que vocês gostem, tá? Tô retomando agora com esse personagem muito querido, o Saitama, né? O Saitama do anime One Punch Man. Acho que alguns aqui conhecem, alguns não conhecem, ele já está na sua segunda temporada. Então é um anime muito bacana, eu particularmente gosto bastante, porque é meio que uma crítica aos animes em geral, porque esses animes de heróis, geralmente, chega o mocinho lá, fica muito forte, tem todo um processo para ficar muito forte, para derrotar o vilão, vai, apanha e vai, só que chega, no final ele sempre ganha, certo? Só que o One Punch Man vem com essa crítica meio que, qual que é a função do mocinho aí, no caso do Saitama? Já no nome, já descreve o anime. Com apenas um soco, ele derrota seus oponentes. Então, ele vive até uma vida, sabe, meio sem graça, meio sem sentido, porque qualquer vilão, independente do grau de força do vilão, ele vai lá e derrota com apenas um soco. Então, é um anime bem bacana, eu recomendo, tá? E eu tô fazendo ele meio no meu estilo, tá? Eu gosto de coisas fofinhas, assim, mais engraçadinhas, então, eu tô fazendo o Saitama mais no estilo mais cartoon, entre cartoon e tibia, uma coisa assim. Mas espero que gostem. Eu tô usando um material bem prático aí, bem simples. Lapiseira, borracha e um bloquinho de, que eu gosto de fazer desenhos aí quadriculado. E logo após, eu vou passar uma caneta, que simula um pincel. Mas espero que vocês gostem, tá? E em breve, vou estar postando outros vídeos. Comentem, coloquem nos comentários quais personagens que seria interessante eu desenhar. E também, por favor, compartilhem esse vídeo com seus amiguinhos aí, tá ok? Um grande abraço a todos! Um grande abraço a todos! Um grande abraço! 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 Obrigado por assistir.